E eu preparei uma reportagem pra saber se esse final de verão vai ser, ó, com as temperaturas em elevação. Roda o VT. Ah, o verão. Estação do calor, das férias. Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos do que os dias de outras estações. O verão no Hemisfério Sul começou no dia 21 de dezembro de 2021. Com temperaturas altas, nesta estação as pessoas aproveitam o dia para caminhadas, piqueniques e como o Três Lagoas é a cidade das águas, natural que aproveitem os rios para se banhar. Gosta do verão? Sim. Por que você gosta do verão? Ah, pelo fato de poder sair mais cedo pra caminhar, né? Gosto sim. Por que você gosta do verão? Ah, o verão, né, como ela diz, né, você sai pra caminhar, você tem toda a temática de Três Lagoas, que tem vários lugares pra você ir, rios, ranchos, piscinas e assim por diante. E também o famoso tereré, né, com o seu calor não tem o tereré. Demais. Por quê? Por causa desse vento, dessa liberdade. Esse clima gostoso pra caminhar. Gostoso, ameno. É, mas no mês de março o verão já começa a se despedir, porque no dia 20 entra o outono. E na última estação foi marcado aí pelo fenômeno Laninha. Em várias regiões do Brasil houve os extremos, como a estiagem aqui na região centro-oeste e o excesso de chuvas para a região sudeste. Agora, no mês de março, as temperaturas seguem em elevação. O outono só começa no dia 20. Antes disso, ainda teremos alguns dias para aproveitar o verão. Neste mês de março, de acordo com os modelos, a previsão indica que as chuvas ficarão abaixo da média, como explica a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Rodrigues Fernandes. Conforme os dados climatológicos, para o mês de março, ocorrem precipitações entre 100 a 200 milímetros no estado do Mato Grosso do Sul. E a previsão para o mês de março indica chuvas abaixo da média climatológica nas regiões sudoeste e pantaneira do estado. Destaca-se que para a região norte e nordeste do estado, podem ocorrer acumulados de chuvas que superem a média histórica. Devido, provavelmente, a ocorrência de zonas de convergência de umidade, o sistema meteorológico foi observado em janeiro e fevereiro sobre a região. Já no restante do estado, espera-se chuvas dentro da climatologia. Já em relação às temperaturas médias, os modelos indicam que grande parte das regiões do estado terão temperaturas acima da média climatológica, entre 26 a 30 graus. Exceto na porção nordeste do estado, que indicam que as temperaturas ficarão abaixo da climatologia, entre 22 e 26 graus Celsius. Em relação aos cuidados, devido ao tempo mais quente e seco, atenção, então, à hidratação. Recomenda-se, então, que tome bastante líquido e evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Geralmente, ocorre entre as 10 e 16 horas.